Moris, vamos para mais um vídeo, gente linda? Vamos lá! Gente, aí já parei exatamente para filmar essa parte do cabelo. Percebam que um lado já está com produto e o outro lado sem. Paula, mas o que você está fazendo, mulher? Sim, estamos fazendo um botox matizador, totalmente sem formol. E a gente vai fazer a resenha do cabelo, a resenha do botox e vamos ver o resultado final que a gente vai ter aí nesse cabelo. Muito importante nesse cabelo, a gente fez mesmo para retirar o frizz, para dar o que mais, gente? Que a gente pode falar a liberdade de lavar o cabelo e sair com ele ao vento, porque não é um cabelo crespo, é um cabelo com excesso de frizz mesmo e precisando de uma linhada, tá bom? Então não sai daí já, dá teu like e vamos iniciar esse vídeo já. Bora! Aí já estou colocando mais um pouquinho do produto, tá? Esse produto, ele não é muito duro, tá gente? E nem é líquido, então ele é meio pastoso. Paula, posso usar esse cabelo? Os tradicionais deve usar, traz ótimo resultado e traz um brilho imenso. Eu acredito que no final do vídeo vocês vão ver que em cabelo louro ele fica bem matizado, tá? E na parte que tem o cabelo preto, ou seja, a raiz preta, fica com brilho, gente. Um brilho imenso. Então eu aconselho vocês a usar botox matizador em cabelos loures e cabelos tradicionais, né? Olha que economia no nosso salão, gente! A gente vai poder usar em cabelos loures e em cabelos tradicionais, que vai trazer um ótimo resultado também. Aí estou começando a passar mecha, mecha. Eu quero que vocês percebam bem que em cada mechinha que eu vou fazendo, às vezes a gente olha assim e a gente fala, meu Deus, esse cabelo vai ficar azul. Tinha uns produtos que eu usava antes, gente, que deixava o cabelo azul. Não é o caso desse botox, tá? Ele não deixa o cabelo azul, ele vai mesmo dando aquela matizada. Parece que ele já vai penetrando no fio do cabelo. Parece não, já vai penetrando. Ativo dele é ativo à base de ácido, tá? Ele tem óleo de uvas rosé, pitoqueratina e blend de aminoácidos, totalmente sem formol. Redutoxilis Organic Matizador. Lembrando que a gente já tem ele lá no site, ou melhor, lá no nosso WhatsApp da lojinha, tá, gente? É uma máscara redutora, redução de volume, zero de frizz, brilho, sedosidade e balanço. Porque a gente não quer ver só resultado, a gente quer saber sobre o produto que você está usando. Como que a gente vai comprar um produto se a gente não conhece aquele produto? Ou seja, como que a gente vai no profissional e não sabe o produto que o profissional tá passando no nosso cabelo? Então percebam aí a mecha. Conforme eu vou passando, ela já vai ficando matizada, gente. Tchau, tchau, tchau. Aí eu pego mais uma mechinha. É incrível, gente, a gente pegar esses momentos, porque aí vocês percebam. Olha o cabelo embaixo como que tá. Que tom que vocês estão enxergando. Essa cliente é uma cliente bem sensível, tá, gente? Se a gente põe o cabelo só de lado dela, ela já dá uma viradinha assim, porque ela tem um couro cabeludo bem sensível mesmo. Então não é que eu esteja puxando o cabelo dela. É só, ó lá, só de passar o pente, ela já desce a cabecinha, porque ela é bem sensível mesmo. Gente, olha o poder de matização. Aí eu deixei 20 minutos, né? Ou melhor, deixei lá 20 minutos com o produto e aí eu já tô mostrando pra vocês após retirar o produto. Percebam o lado que eu mostrei pra vocês como está matizado. Lembram lá no início do vídeo? Então, olha a diferença aí como está matizadinho. Molhado, tá, gente? Após retirar o produto, eu retirei 100% o produto, lavei com máscara lá no lavatório também, tá? Passei uma máscara na parte das pontas onde tinha um loiro. Eu só fiz uma massagem bem rápida e já vim pra cadeira escovar e pranchar. Paula, por que você passou uma máscara? Por ser um cabelo extremamente loiro, tá? A gente sabe que é uma química que a gente tá fazendo. É uma redução de volume. E isso é uma ideia maravilhosa também. Façam no salão de vocês. Após o tempo de pausa, passe uma máscara antes de fazer a escova e a prancha. Vai te dar mais facilidade, o cabelo também vai ficar mais bonito e vai agredir menos também o fio, né? Que já é um fio loiro. Após a escova, a gente vai pra partir da prancha. A prancha eu fiz em uma temperatura abaixo, tá? De 230 graus. E onde que eu trabalhei mais, na raiz mesmo, que é a raiz escura. No loiro, eu acho que no máximo eu passei aí umas três vezes, no máximo mesmo. Só pra dar uma baixadinha nos frizz, que tava bem rebeldezinho, tá? As partes que vocês vão ver que ainda vai ficar... Já dá pra perceber ali que tem algumas partes que estão amarelas. E elas são parte que ainda restam da decoloração que ela usava antes, tá, gente? Então, eu quero que vocês vejam a finalização desse cabelo. Aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa teu like e aperte o sininho, porque ele te avisa de todos os vídeos. Um super mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus! 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 Fiquem com Deus!